Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula de Jazz do quarto ano. Hoje, estamos aqui com o nosso aluno João Pedro, que vai nos auxiliar no exercício de hoje. Hoje, nós vamos fazer um alongamento na barra. Então, preparem um espaço adequado e vamos lá. Oito e devagar. Devan, fechou, e onde? E. Degagé, encolheu, e fechou, derrière. Derrière, fechou, rondejant, devan, degagé, encolhe, 90, segunda, transferiu pela meia ponta, e alongou lá na frente. Ficou um oito puxando, sete, oito, e balança. Isso. Direita, esquerda, cabeça bem grande, e voltou para a barra, sete, oito. Marchou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Desceu, voltou, volta lá em sexta posição, faz o degagé, devan, com a direita, e transferiu, lá para trás. Faz o degagé, depois você vira, depois você volta no degagé, você não marcou esse degagé. Foi, marchou, e levã, e voltou, fechou, plié, abriu, esticou, e grã. Desceu. Sete, oito, e grã. Ficou. E desmontou, sobe contraindo, e mergulhou, e cruzou, ficou. Dois, três, quatro, e torceu, alongou, voltou torcendo. Ficou, e trocou. Já troca desmontando, cuidado com a testa na bala. Ficou, desvirou, e foi. E subiu já, sexta, subiu. Aí. Preparar. Cinco, seis, sete, oito, e devan. Com beijão, pega G, e corre. E, derrière, derrière. Segunda. Alongou. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E balança, balança. Grã. E cinco, seis, sete, oito, nove, barra, e... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e para oito. E dega G. Três, quatro, cinco, plie. Sete, estica oito. E grã. Um, dois, três, quatro, e sobe devagar. Sete, oito, e outro grã. Três, quatro, fica assim. Seis, sete, oito, e desmontou. E, ah, mergulhou. Cruzou. Quatro. Volta. Sete, oito, e trocou. Tu é para o outro lado. Do. Começa a despegar. Amém.